Uma caminhada da Praça Getúlio Vargas, com movimentos ritmados até o Centro Vivencial. Apresentações de fanfarra, teatro, dança, artes marciais. O Agitalfenas é um evento que incentiva a atividade física, com a proposta de cultivar nas pessoas um hábito de vida saudável. Esta pequena capoeirista gosta de praticar esporte e considera importante. Muito importante. Hoje de tarde eu também vou estar apresentando a aula de dança. A Shakira. A Unifenas esteve presente no Agitalfenas. Em seus estandes, a população teve a oportunidade de passar por uma avaliação física, nutricional, teste de glicemia, aferir a pressão arterial, receber dicas de saúde e retransmiti-las a outras pessoas. É, eu não sei evitar de sal, é bom. Comer gordura, bebida alcoólica. O importante é a saúde. E o resto, correr atrás. A Secretaria Municipal de Saúde criou o Agitalfenas há oito anos e desde então a Unifenas é uma das instituições parceiras na sua realização. Tudo que a gente for organizar para o bem público e que a gente conta com parcerias como da Unifenas é de muito valor para a saúde como um todo. Então a Unifenas é uma parceira que nós queremos que continue conosco até no vigésimo Agitalfenas, se Deus quiser. Com a presença das ligas e os cursos da área de saúde da Unifenas, a população ganha com as dicas de melhoria da qualidade de vida e os universitários também são beneficiados. Os alunos aprendem muito ao entrarem em contato direto com a comunidade, com as pessoas. Eles também estão exercitando sobre a orientação dos seus professores, como fazer um atendimento correto. E isso é importante. Esse contato com a comunidade, esse contato com a realidade é fundamental no processo de aprendizagem dos nossos alunos. Estreitando esse contato, a gente pode sanar as dúvidas que as pessoas tenham e também saber quais as dúvidas que eles têm de forma geral e interagir com a população e criar um vínculo mesmo entre o pessoal da área da saúde e a comunidade. A dona de casa, Maria da Penha, resume o que dezenas de outras pessoas disseram a respeito das informações transmitidas pelos universitários durante o Agitalfenas. Gostei muito bem. Gostei muito bem.